Olá, gente, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje, vamos mostrar como formatar o Positivo ON. Desligado, vamos pressionar o botão de volume menos junto com o botão de ligar até aparecer o símbolo da Positivo. Quando aparecer, vamos soltar o botão de ligar o celular e ficar segurado o botão de volume menos até entrar no Factory Mode. Agora, com o botão de volume menos, vamos descer até Clear e MMC. Utilizamos o botão de ligar para confirmar. Essa parte aqui demora um pouquinho, então vamos esperar. O celular vai reiniciar. Aqui ele já foi formatado. Se deu certo aí no seu, não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.